Uma pessoa que desiste muito rapidamente do objetivo de emagrecer, provavelmente está fazendo uma restrição muito grande. Quer dizer, segundo é o dia da dieta, segundo eu mudo toda a minha alimentação, né? Então, a mudança tem que ser gradativa, ninguém vai conseguir ficar longe do chocolate que tanto gosta se come todo dia chocolate, né? Então, toda mudança na alimentação tem que ser gradativa, saber que tem altos e baixos durante o processo de emagrecimento é normal, voltar ao objetivo, a reeducação alimentar e não ter muitas expectativas que isso gera ansiedade, de ansiedade, de vontade de comer. Então, primeiro, saber que mudanças têm que ser gradativas, emagrecer gradativamente, ou seja, no máximo um quilo por semana, e saber que tem altos e baixos, né? Que todo mundo, um dia ou outro, vai estar exposto a uma situação, uma péssima comemoração que vai extrapolar um pouquinho, mas no dia seguinte retomar o objetivo de fazer a reeducação alimentar e reduzir o peso. Tchau! Tchau! Tchau!